PONTO Oh, 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 oh D اللarying que fizeram com o vovô Oh, 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 oh Se tenta voltar de novo, dá caô E na maré, os crias tão bolado Devidas à escovadinha Desses pompinhos safado Acachei o de maldade Caninha de pé no chão As picape espalhadas até o novo cabirão O toque do mano tcheco, recuar não é marcar Espero que o vovô esteja em um bom lugar Então, então Covardinho que fizeram com o vovô Tentei até voltar de novo, dá caô Tentei atividade, do nada a bala voa E sempre mantendo o toque, pros amigos da lagoa Se pica lá na real, o bagulho é doidão De vida de tripicada, quando a missão em Falcão Se tenta vir de maldade, os amigos arrebentam Tá no plantão na postura, os amigos da novecenta Do nada o espampo e o brota, querendo fazer gracinha Tá na atividade total, no plantão lá da prainha Fogo cruzado, milhão, é Primeiro atividade, do que vem do pontilhão A gente volta no esquema, os que tentaram ficou Muitos estão revoltados com a morte do vovô Se tenta voltar de novo, dá caô 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 Demora do espelho, dá caô Oh, 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 oh O darinho que fizeram com o vovô Oh, 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 oh Se tenta voltar de novo, dá caô Oh, 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 oh Se tenta voltar de novo, dá caô Se tenta voltar de novo, dá caô Se tenta voltar de novo, dá caô Oh, 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 oh Se tentar voltar de novo dá caô Se tentar voltar de novo dá caô Se tentar voltar de novo dá caô Se tentar voltar de novo dá caô